Tem que gritar comigo aqui, vem pular comigo Chega aí que eu pulo, vem Geraltou a mão lá em cima A mão lá em cima, a mão lá em cima Tem que pular aí É que tem duas opções Qual você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só tem duas opções Qual você escolherá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E foi Assim É Bora Bill, Bora Bill Hoje tem copo vai ter Brasil Você não entendeu, por isso você nem viu Te acertei de longe com tiro de fuzil Você é fraco, você não entende Por isso que agora mano, você é carrapaço É o Rei Leão, ele sumiu Aí seu cuzão, quem nem é visto nem lembrado Não, você se fudeu É o que eu te falo, que agora no verso você sente dor Na verdade vai ter Brasil sim Pode pôr no ataque, o Adriano Imperador Sou eu filho, eu tô vestindo a 10 Então cuidado, quando você pisar aqui no meu campo Porque se você entrar na minha zona É, eu acho que você vai até ficar de canto De prazo Adriano Imperador, você não entendeu Por isso que agora eu faço a rima Eu tô fazendo rima que nem BK Porque eu tô deixando seu castelo em ruínas Será que você pegou a visão? Você não entende rima em bom Por isso que você nunca foi bom Na verdade o parceiro pode te chamar de Bob Porque eu sempre fui o bravo da construção Deixa meu castelo em ruínas Por isso que agora B3C baba ovo Pode deixar o meu castelo em ruínas Eu vim do nada Então vai ser um prazer reconstruir de novo Você não falou isso? É o que eu te digo Por isso que agora no verso eu sou escasso É porque você não entendeu O filho do nada não tem medo do fracasso Não tem medo do fracasso Você não entende, mano Sabe que eu não venero Mas no final das contas Você vai cair do poço Quando enxergar o cara Já se perdi dois a zero Você não entendeu Essas aqui que é a parada Desculpa te bater A rima não abala É porque eu tapa A receita nessa teta Me desculpa Porque o próximo vai ser a cara Vou cair do poço Não, cê é cuzão Por isso que no meu verso Agora é oriundo Você não entendeu Essa filosofia O fundo do poço Ele é o topo do mundo Então é melhor voltar pra baixo Ou subir pra cima Tanto faz Essa redundância Essa é minha conforça Você se perdeu Essa porra da sua ganância É isso, mano É isso, mano Sem delongas a mais Pode ir Quem finalizou Foi a minha esquerda, meu mano Rei Liel Quem acha que Rei Liel Levou esse round Faz barulho Diferentemente a quem acha Que deu a minha direita Meu mano No B13 Faz barulho Que isso, que isso Que isso, meu filho Palmas Vamos pedir de novo Porque eu tô fraquinho Ó, solte esse grito aí Fraquinho, fraquinho Pra gente não ficar estendendo Caralho Caralho 1 a 0 Rei Liel Vamos lá Rei Liel para a próxima Eu amo o cara chamado Bem preto Ó, sério Volta pra quem Vocês acham que caiu Quem finalizou Foi a minha esquerda Meu parceiro Rei Liel Quem acha que dei Rei Liel Faz barulho Já Quem discorde E acha que meu mano B13 levou Faz barulho Rei Liel 1 a 0 E vamos que vamos DJ Pig Cheguei Tá cheirando 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 Ae Ae A moral Bota a mão Que isso é clássico Cheirando 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 Ae Pro B13 Ó Bota a mão pro alto Porque tempo vai pistar Vai matar Ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai na batalha do 9 Também tem momento E sai Vai matar Vai morrer Vai morrer ou vai matar Vem Ô 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 Hunting Ô Ô Ô Ô Ô Ô Esse tal rei é o do topo Que topo, filho Eu tô no chão junto com você Correndo a mesma distância Essa é a caminhada Não vai me tirar do topo oriundo É porque eu tô correndo do topo por nós Pra nós chegar no topo junto Mas eu sou atleta do ano e você nunca foi ficaz Se você não correr comigo vai ter que ficar pra trás Você não me entendeu Agora você dá vacilo na corrida Eu voltei e foi só pra ajudar o amigo Ficar pra trás não é essas emoções Então eu vou correr com você nas costas Se não tiver condições É, então, que eu te falo Ou envolvido Você fala que é rap Mas não abraça os amigos Já eu não corro com você Cê dá vacilo Eu corri na frente Porque eu pedi ajuda pros meus amigos Você não me entendeu A rima não avala Você caiu Eu fui na frente Pede ajuda 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 Vem vão pros MC aí Minha família Eu te amo, tá? É isso mesmo Aê, quem cortou ali, ó Foi meu amigo de língua Eu tava viajando Nem sei como é que ficou a contagem Mas, vote quem você achou que ganhou Quem finalizou foi minha esquerda É a Eliana, não foi? Então, quem acha que deu? A Eliana é minha esquerda Faz barulho Já Quem discorde e acha que meu mano B13 Levou esse round Faz barulho Rei Liel Juntos e tchau Para a próxima fase Juntos e tchau